O, 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 o. Levanta, monta, sinto, solta, deixa pações! Comigo, 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 comigo! Comigo! Comigo, comigo! Oi, foi, foi! Só vai lá, vai, vamos, nós, vamos, só! Vamos lá. O que é que é isso? Bate pela pioneira O que é que é isso? E o primo pra cima O que é isso? O que é isso? Deixa eu pendurar Eu me pergunto Para mim tudo Go! O que é isso? Certo. 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 Aí, você. Você está no fim. Você está no sol da peleira. Começa. Fui bem. Fiu só o barro. Certo. E a mão de seu palco, tá ligado assim ó E o que vai lá? Onde vai to vir? Deixa comigo, segue comigo E o que vai lá? E o que vai lá? Vai, subo! Vamos lá, DJ Rai Marley! Toca, 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 toca! Mas uma terra exclusiva da sequência, caça dura! No Maranhão, é Inverza. Aqui em São Paulo é recalco, né? É, é, é! O Maranhão, todo mundo é invejoso, todo mundo é invejoso. Aqui em São Paulo é recalco, eles enviam o que é isso. Deixa eu chamar logo é inveja logo! Vê todo o recalque exclusiva! Carido demais! A dança é mais pra ver! Olha só, vou tocar, se atua assim, vou ver comigo no privacê! Quem está gostando, levanta o graça aí! Quem está gostando da festa, faz um clima assim pra todo! O quê? 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 No comando o caçador Lá em Marley E o fim Essa é a nós E o fim E o fim Descobrindo a sua ruína Descobrindo a sua ruína Descobrindo a sua ruína Descobrindo a sua ruína Descobrindo o caçador Descobrindo a sua ruína Descobrindo a sua ruína Sáquio E aí, já fazia! Ok! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. E, e, e. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o mas é que beleza tudo aqui tá meu diário chega aqui pra mim olha a turma boa aí que é presente da casa verde a turma que tem um carisma aí pelo trabalho do rapaz vem pra cá vem pra cá turma vem pra cá pra bater o retrato bonito ali com o nome da pioneira musical diário é isso aí galera aqui estamos na nova casa da musical diário e também apresentando o novo DJ da musical diário tira uma foto aí galera, o primeiro pra gente aqui da musical diário é Nilson Black Nilson Black e aqui o Nilson Black com certeza tá vindo pra somar pelo que a partir de hoje aonde nós vamos fazer um evento por mês por isso precisamos de mais um DJ pra somar com o Raimundo e Gilson Black Nilson Black seja convido aqui na musical diário eu gostaria de entregar essa camisa com muito carinho e que concede o seu nome e o nosso nome seria através de nós pra ser muito bem-vindo fica com vontade é nóis meu caroto é nóis meu caroto é nóis meu caroto o Nilson Marley grande Raimundo e Marley que já tem sua história no Reggae e claro estou aqui pra somar juntamente com eles dois não estou pra tomar espaço de ninguém tá certo? Quero conquistar o meu espaço, ao lado deles dois, que é a maior referência do reggae de São Paulo E claro, esse cara que já tem uma história linda, que trabalha sempre pra melhorar o reggae e aumentar essa cultura nossa que é o reggae de São Paulo Tá certo? Então vamos curtir! Com certeza, com certeza, gente, só tem a de São Paulo, faz camisa Tem que pedir a camisa pra ver se vai ser aprovada, né? São Paulo É, agora sim, então a partir de agora, a partir de agora, Raimaru, eu quero só deixar uma coisa a falar aqui Eu quero ressustar esse momento Raimaru, eu só quero ressustar esse momento que o Raimaru, pelo teu maior respeito, é onde vê na música ao grave Aonde eu fiz uma parceria que até hoje não tinha nada reclamar Gilson, meu amigo, também é um DJ, aonde todos encontram o Raimaru e só tem uma parceria E o musical já não pica competência e liga a correza, é somar Por isso, eu vou ter que conversar com o Nilson e oferecer essa proposta, porque aqui São Paulo tem muito DJ Mas pra mim o DJ que faz a diferença é aquele DJ que faz o reggae dançar Não é aquele DJ que fica gritando, pulando e competindo Tá certo? Seja bem-vindo! Galera rapaz, muitíssimo obrigado, uma satisfação imensa Trabalhar aqui na musical já, a diota pioneira do reggae São Paulo Tá certo? Paulo Clima começar, cadê a turma na Casa Verde? Que é presente e todos vocês regueiros Como é que é? Musical já, musical já, no comando DJ Wilson Black A rotinação do reggae Então bora cuidar, começar com a teleboração, né? Ei! Ah, eu quero ver todo mundo torcendo comigo, vamos lá! Secura! Segura! Segura! Vamos ao clima! Segura, segura! Indeça! Aí, marre! Aiga! Olha como é que é? Nas oras mudanças de vida! Apenas uma casada aqui dentro do tubo. Vem. Olha aqui. Segura!